Falar de um mistério agora, aqui no Paraná um helicóptero caiu, pegou fogo e a pessoa morreu. Não se sabe a identidade, não se sabe de onde ele estava indo, não se sabe nada sobre essa história. Seria um traficante? Seria alguém que estava sozinho e não tinha plano de voo? Muitas perguntas sem resposta nesse caso que aconteceu aqui no Paraná, vamos ver? Não é, gente, acontecido aqui no Paraná. O helicóptero foi encontrado ainda em chamas por esses peões de uma fazenda. O fogo intenso tomou conta de tudo muito rápido. A fumaça escura e densa pôde ser vista de longe. Essas fotos mostram como ficou o helicóptero minutos depois. O cockpit foi todo consumido, só sobrou a cauda da aeronave. A polícia, então, foi acionada. Quando os PM chegaram, já visualizaram um corpo dentro da aeronave. Como o helicóptero estava todo queimado, naquele momento não foi possível saber o prefixo e nem identificar a vítima. O Instituto Médico Legal de Paranavaí foi até o local para remover o corpo e realizar a perícia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, SENIPA, também foi acionado e vai iniciar uma investigação. Ela pode revelar quem é a vítima, quem é o dono da aeronave e por que houve o acidente. Muito estranho, até porque a pessoa estava sozinha no helicóptero. Geralmente, quem anda de helicóptero tem outros ocupantes, né? Não se sabe o que o cara estaria levando, enfim, muitas perguntas sem resposta nesse caso. E a gente vai voltar sem que tiver alguma atualização. A queda do helicóptero foi na cidade de Luanda, aqui no nonoeste do Paraná.